Luana, a Carol voltou. Agora a gente pode falar dela de novo. Muito bom. Eu empurrei as coisas aqui. No barulho dele. Bom dia, Luana. Bom dia. Viu, André, Luana? Já comecei a transmissão ao vivo, tá? Nós estamos ao vivo. Márcio, travou? Travou também. Eu vou ligar minha câmera, tá vendo? Não era um bom pressagem. Esperamos, hein? O professor Rodrigo tá por aí também, né? Tá vendo? Voltou. Não sei se aconteceu, Caí, por um segundo. Não sei. Você travou bem na hora que você falou. Transmissão ao vivo. É transmissão ao vivo, Caí. Vou começar aquela conexão. Bem, acho que podemos começar, então. Só ver se tá certo no Facebook. Ah, tá certo. Já temos participantes. Então, bom dia a todos. Vamos começar com essa sessão, então. Quero passar algumas orientações, né? Primeiramente, que essa transmissão tá sendo espelhada com o Facebook, então, se você... Como essa sala da RNP, ela permite os participantes, se você tiver alguma pessoa que queira participar e não esteja conseguindo, né? Ela pode assistir essa transmissão no Facebook, que ficará gravada lá, né? E tanto na página da RNP, quanto no Facebook, será fornecida uma lista de presença. Eu vou colar o link dessa lista de presença, tanto aqui quanto lá. Essa lista de presença, ela ficará disponível por 24 horas, após o término da sessão. Então, o maior preenchimento é desse questionário de presença. Serão fornecidas duas palavras que deverão ser preenchidas corretamente nesse questionário. Já tivemos algumas sessões em que a palavra foi preenchida incorretamente. E, nesse caso, não será fornecido o certificado de participação. Então, prestem atenção, né? Eu vou colar tanto a URL, quanto o endereço do questionário, Enquanto eu vou postar também as palavras-chave no Facebook aqui na RNP. Ok? Bem, então, o tema da sessão é sobre o Vozbeer. Vou fazer uma breve apresentação sobre os palestrantes. O André Duzar Ribeiro, nosso doutorando. Ele é graduado em desenho industrial com habilitação e programação visual pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Ele é mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela UFPR. E a experiência dele é voltada no design digital. Ele atua como desenvolvedor web desde 2005. A Luana é doutorana em Gestão da Informação, aqui pela UFPR, no nosso programa. Ela é mestre em Administração na Linha de Estratégia de Marketing e Comportamento do Consumidor pela UFPR. E ela é ainda graduada em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário. Também tem um MBA em Gestão de Negócios pela EBS. Bom dia, André. Bom dia, Luana. Eu passo a palavra para vocês. Bom dia. Bom dia, Márcio. E aí, Luana? E aí? Agora com nós. Com a gente, vamos lá. Já fomos até apresentados. Bom, essa oficina, ela surgiu já faz uns três anos que a gente ministra essa disciplina. Essa oficina, né? E ela surgiu com uma vontade nossa também de entender o software e usá-lo, né? Como para as nossas pesquisas. E já faz, já está na sétima edição. A gente já apresentou ela sete vezes, que é bem interessante, assim, né? Então, estamos aí. E cada vez é diferente, porque, principalmente agora, né? Nessa versão online, então, a gente está experimentando sempre coisas diferentes, porque o software também, ele é atualizado constantemente, né? Então, para todo mundo poder acompanhar, assim, e quem quiser participar e fazer junto, a ideia é fazer bem como oficina mesmo. A gente criou uma sala no Classroom. Deixa eu colocar aqui na lateral. Você coloca para ali? Eu coloco, pode deixar. No texto. Então, vocês podem entrar lá. Lá vai ter a apresentação que a gente está usando. Vai ter o link de acesso ao Voz Língua. Vai ter todas as referências que a gente usou, né? Os artigos referências. E também vai ter as bases de dados que a gente vai rodar aqui hoje. Então, quem quiser ir com a gente, né? E aplicar, pode já fazer o download do Voz Viewer. O link... Vocês vão entrar no site do Voz Viewer mesmo. André, coloca aí. Vou deixar. Sou assistente, então. Né? E vai clicar em download. O download vai fazer o download para o sistema que vocês estiverem utilizando. Ele é um arquivo super rápido. É bem leve. É um arquivo executável. Então, basicamente, você baixa o arquivo e ele vai rodar utilizando esse executável. Então, é bem tranquilo. Normalmente, em cinco minutos, você faz o download aqui. E, como não precisa de instalação, é só abrir o arquivo. Então, se vocês já quiserem ir fazendo isso, lá para a metade da apresentação, a gente vai conseguir... Vocês conseguem acompanhar junto, tá? Já que a gente está mostrando aqui o site da Voz Viewer, né, André? Aqui vai ter a aba de publicações. Então, nessa parte de publicações, vão ter todos os arquivos técnicos relacionados ao Voz Viewer. Então, quem já publicou algum artigo... Coloca aí, André. Veja isso. O pessoal não está conseguindo acessar a sala do Classroom. Eu já vi que tinha uns estudantes... A gente já tem 12 estudantes lá, Luana. É verdade. Eu vou jogar a tela no Facebook também, para o pessoal. Pode ir sim. Você pode tentar colocar o... Só o código, né? Abrir seu Classroom e adicionar uma nova sala. É esse código ali. Talvez fique mais fácil, se pelo link não funcionou. Aqui no site, então, tem as publicações. O que é interessante é que todas as publicações técnicas estão aqui. Então, quem fez alguma exploração do Voz Viewer para minerar dados, ou, enfim, utilizou de alguma forma a técnica, está aqui. Então, todas as referências que a gente precisa, se a gente for fazer um artigo, também estão, né? Então, fica bem fácil, assim. E aqui também tem, está mais abaixo dessa página, os estudos aplicados. Então, quem aplicou também, eles têm essa aba de publicações, e eles veiculam aqui, divulgam quem fez artigos utilizando o software. É um software livre, né? Então, ele é gratuito, fácil, aí, aberto, né? Então, bem simples de usar. O que o Voz Viewer pode utilizar, assim, para o seu estudo, né? E o que essa oficina pretende auxiliá-los? E a gente entende que é um caminho que ajuda a construir o estado da arte, do seu tema de pesquisa, porque a partir do momento que você entende o software, e você, a partir do momento que você roda, e quando você já leu o suficiente sobre o seu tema, quando você chega ali na parte de visualização, você já consegue tirar vários insights. Então, pode te ajudar bastante. Também te ajuda a referenciar, né? Então, se você fez esse caminho via o Voz Viewer e decide por tomar aqueles autores como seus autores na construção do seu estado da arte, você fez um processo para isso. Então, também é mais, fica mais fácil de justificar as escolhas de autores que vocês selecionaram para a pesquisa. É, é importante falar, assim, que nem eu e nem a Luana é nosso tema de pesquisa, mas a gente usou o Voz Viewer como uma ferramenta durante as disciplinas, ou até durante o desenvolvimento do projeto das nossas teses, né? Então, assim, eu vejo, eu pelo menos utilizei em dois momentos, né? Eu utilizei um pouco para conhecer um determinado tema, então, teve um dos artigos que eu desenvolvi e que foi publicado, era só uma disciplina de gestão de dados, então eu queria saber o que se publicava, quem eram os principais periódicos, os principais autores, quais as principais referências desse tema. Então, eu utilizei a ferramenta para isso e foi, o resultado foi bastante satisfatório. Ou eu também acabei utilizando depois para validar o meu referencial teórico. Então, eu já tinha um referencial teórico fazendo a pesquisa, depois o meu tema de pesquisa, e aí eu consegui saber se eu estava deixando passar algum autor que era bastante relevante ali na minha área e que eu não estava utilizando, né? Então, você pode usar também como etapa de validação. Então, eu acho que só para... Eu acabei não falando, a gente acabou não falando no começo também que não é a nossa especialidade, né? Então, a gente só está mais compartilhando a nossa experiência e como que essa ferramenta ajudou ou como que ela entrou no nosso percurso durante o doutorado aqui. Então, a gente vai só compartilhar o que... É, não é porque a gente apresentou sete vezes a oficina que a gente é... A gente não é mestre em voz viewer. Então, quando a gente fala do voz viewer, basicamente a gente está falando de dados bibliométricos, né? Então, só apresentando um conceito de bibliometria para quem está começando agora ou quem está entrando na pós-graduação. Então, é como você... É uma maneira de você aplicar análise quantitativa e estatística a publicações científicas oferecendo vantagens durante o processo de coleta de informação que o objetivo é necessário para a tomada de decisão, né? Então, assim... É você aplicar, então, métodos quantitativos para identificar tendências, para identificar, por exemplo, está crescendo ou aumentando o número de publicação nessa área? Quem são os principais... Quais são os principais autores? Quais são os principais periódicos? As palavras-chave, né? Como conceitualmente se agrupam as publicações do meu tema de pesquisa, por exemplo, né? Eu posso identificar esse tipo de coisa e depois tomar alguma decisão ou para a sua pesquisa ou até, por exemplo, para agências de fomento, né? Direcionar recursos. Então, é um campo bastante amplo que a gente acabou... De novo, a gente não é especialista, mas a gente acabou utilizando durante o nosso doutorado aqui. Pode passar, Luana, por favor? Então, assim, quando a gente fala de bibliometria, na primeira leitura que você tiver, você vai se dar de frente com essas três leis fundamentais, né? Que é a Lei de Bradford, Lei de Lótica e Lei de Zipte. Aqui, só para a gente falar rapidamente o que são as três, né? Então, a Lei de Bradford estuda produtividade dos periódicos, ou seja, me ajuda a identificar quais são os journals ou as revistas mais relevantes para a minha área. Basicamente, você tem lá um corpus de documento, geralmente a gente trabalha com artigos, e você vai separar isso em três terços, né? Então, você vai ordenar... Então, agrupando, ordenando pelo número do periódico, o primeiro terço são poucos periódicos, mas que são os mais relevantes para aquela sua área. Consequentemente, para eles serem mais relevantes, eles são mais disputados, né? É provavelmente mais difícil de você publicar, o seu trabalho tem que estar muito maduro para ser publicado nessas revistas. A zona intermediária também são periódicos relevantes para aquela área, né? E como eles não são todos os mais importantes, eles são mais fáceis, mais acessíveis, vamos falar assim. E já a terceira zona, que é muito mais diversa, então são periódicos ou revistas pouco, que o foco não é a sua área de pesquisa, né? Então, assim, você vai encontrar menos artigos em cada um desses periódicos. A Lei de Lógica, ela tende a... Ela funciona de uma maneira parecida, mas a ideia é que você identificar no seu corpus, assim, que você vai ter poucos autores com muitos artigos, com muitas publicações, ou seja, aqueles autores são os autores mais... Mais relevantes também, mais atuantes na área. E você vai ter a grande maioria dos autores com uma publicação, né? Aquela história da cauda longa, né? Então, você vai ter poucos com muitas publicações e muitos autores com poucas publicações. E a Lei de Zift, ela vai estudar a frequência e a ocorrência de palavras, né? Quais são os termos mais recorrentes naquela temática? Então, assim, você vai... Claro, você vai ter uma... Vai ter todo um cuidado para tirar as palavras que não são relevantes ou que não trazem nenhum valor semântico. Por exemplo, preposições, alguns verbos, algumas coisas. E depois você vai estudar a relação. Então, tem algumas variações também dessa Lei de Zift. Essas são as leis fundamentais, que são as grandes leis da bibliometria, mas que tem variações e tem uma série de especificidades que não é o foco da nossa oficina, né? Luana, tem algum complemento? Não, eu sei mesmo. Aqui, basicamente, a gente pegou uma tese como referência, que é uma tese de 2011, que fala sobre uma proposta para a metodologia para estudo biométrico. Então, você tem desde o começo, definição do problema, seus objetivos, a elaboração da sua pergunta de pesquisa. E aqui a gente vai trabalhar algumas áreas, né? A gente vai falar, basicamente, da seleção das bases de dados que vão compor o seu, que vão ser a fonte do seu corpo, né? Do seu conjunto de documentos que serão analisados. A gente vai tratar um pouquinho de estratégia de busca. Vou falar um pouquinho como, para quem, de novo, né? Para quem está, o foco aqui é bem para quem está começando, quem está iniciando a sua pesquisa, de como você monta a sua estratégia de busca. A gente vai dar um exemplo aqui que, eu e a Luana, a gente tinha em comum, principalmente, no começo, assim, a inovação como tema em comum. Então, a gente escolheu esse exemplo, que seria fácil para nós dois, o mais familiar para nós dois. A gente vai validar esses resultados e depois vai... Isso é um processo interativo, né? Então, a partir do momento que você montou a sua estratégia, você vai fazer a busca. Isso pode acontecer, pode acontecer se você montou uma busca muito específica, trazer poucos resultados, e aquilo não te ajudar. Ou, de repente, você fez uma busca muito aberta, ela te trazer muitos resultados, você tem que começar a refinar a sua busca até chegar num meio termo entre você ter um número de documentos possível de você fazer uma análise bibliométrica, tá? Então, assim, você vai refinando a sua busca até que você valide e vai coletar esses dados e depois vai passar para o software de análise. Aqui, no caso, né, a gente tem até... Eu trabalhei com a professora Denise e o doutor Ando Paulo sobre algumas comparações entre softwares de bibliometria, o Vossweaver se saiu bem na montagem de redes bibliométricas, né? Então, assim, esse que era... Ele é muito fácil de ser usado e o resultado é bastante... É bastante satisfatório. Então, assim, a gente tem outros softwares bibliométricos para testar até as leis que foram citadas anteriormente, mas o foco do Vossweaver é realmente as redes bibliométricas. Eu acho que era isso, Luana. Pode passar, por favor. Bom, então, tudo começa com a sua seleção de bases de dados, né? Então, a gente vai verificar algumas aqui. Como que você faz para selecionar o seu conjunto de dados que vai ser analisado? Pode passar. Ah, isso é importante. Então, assim, a primeira questão é que as bases de dados científicas, a maioria são restritas, né? A gente não consegue ter acesso aberto, assim, sem ter um vínculo institucional. Então, quando eu entrei no mestrado lá em 2012, né? Depois eu fiquei um tempo fora, eu voltei para o doutorado. Como que era feito? A universidade tinha um convênio direto com essas bases, então, a gente tinha aqui no portal .ufbr.br as bases de dados restritas, então, você queria acessar a Web of Knowledge, a Scopus, e você acessava por ali, e para acessar de casa, você tinha que fazer um esquema de proxy. Então, você fazia uma configuração no seu computador que a sua conexão passava pela universidade para você ter acesso a essas bases. Hoje a gente consegue, por esse acesso café, então, assim, acho que pode passar no tela a tela, então, é uma maneira que você, que a CAPES tem, então, o convênio agora é feito com a CAPES, e a CAPES garante que você tem vínculo com a universidade. Então, a primeira questão que você vai fazer é clicar naquele acesso café ao acessar o periódico CAPES e selecionar a sua instituição. Aqui eu não sei exatamente quais instituições fazem parte, mas, basicamente, as instituições públicas estão dentro aqui, estão listadas. Mas, aconteceu uma vez a gente dá essa oficina em um evento, e uma das pessoas que estavam lá, ela não, a universidade dela não estava ali. Aí, basicamente, acabou a oficina nesse momento. Mas, assim, para as universidades públicas, você vai conseguir ter o acesso. Se você, se não tiver aqui a universidade, tem que entrar em contato com a equipe da biblioteca, que provavelmente deve ter o acesso, né, a alguma base de dados. Então, depende da base também, né, então, a gente vai, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que o VIRS Viewer vai receber bem algumas bases, né, então, também tem isso, né, depende do acesso que a sua universidade tem, as bases que a gente precise. Beleza? Ali, depois, aqui, é importante falar que esse ambiente de login, você pode digitar a sua senha e o seu e-mail da UFR sem problema, porque, ó, tem o Guilherme Luiz Sintra Neves, está comentando ali que o acesso proxy era também pela CAPES, mas foi suspenso por conta de hackers. Então, ali, informação, né, e outras coisas também, a gente já falou da Carol aqui algumas vezes, Carol, por favor, qualquer coisa nos corrija ali, tá? Carol é bibliotecária da instituição e ela foi nossa colega durante a pós-graduação. E, então, aqui, esse ambiente também, quando você vai fazer o seu login, ele é dentro do domínio o FPR.br, então, pode ficar tranquilo que não tem nenhum problema em digitar a sua senha. E, para quem está começando agora ou está entrando no mestrado, isso também tem, a gente deixou um link nessa apresentação para você solicitar o seu e-mail para arroba o FPR, né, desde que você esteja cadastrado no sistema, você consegue fazer ter o seu e-mail arroba o FPR. Beleza. Então, tá, vocês vão entrar quando... Depois, daqui a pouco a gente vai começar a fazer o processo tempo real aqui, juntos. Então, vocês vão ver que tem uma enormidade, não infinidade, mas, assim, tem uma série de bases de dados dentro do portal da CAPES, do Periódicos CAPES. E daí, o que que... E como que você define qual que é a sua base, né? Então, assim, depende da sua temática, depende da... Tem características geográficas, características temporais. A gente tem algumas bases, como a gente está num programa interdisciplinar, que servem... Que são interdisciplinares. Então, é esse que é a nossa tendência, né? Tem duas que são as principais, que é a Web of Science e a Scopus. Mas tem, por exemplo, quem é da área de saúde e não consegue fazer um trabalho se não fizer uma pesquisa na Pobimed, que é para... É uma base voltada especificamente para a área de saúde. Eu, particularmente, sempre faço uma comparação entre a Web of Science e a Scopus geralmente a Scopus me traz mais resultados. Os recursos da Web of Science, a interface é mais amigável. Só que quando você vai fazer um trabalho bibliométrico, geralmente você tem que fazer... Utilizar mais de uma base. Não é nem escolher uma. Você vai selecionar mais de uma base. O que acontece, por exemplo, com o VozViewer ou com, por exemplo, o Biblioshine, que é uma das ferramentas que a gente utiliza também para análise bibliométrica, é que ele fala, eu só aceito arquivo de uma base por vez, digamos. Então, você vai ter que optar qual base que eu vou utilizar. Então, aí você vai ter que analisar. Tá bom? A gente vai usar como exemplo aqui a Web of Science. Então, uma descrição da Web of Science por conta... que se encontra no site dela e que fornece acesso à pesquisa de uma maneira fácil, confiável, integrada e multidisciplinar, conectada por meio de métricas de citação de conteúdo vinculadas a várias fontes em uma única interface. Então, assim, uma coisa importante é que a Web of Science se indexa de várias bases diferentes, de várias coleções. Então, a gente consegue também filtrar isso. De novo, né? Como a gente vai fazer uma busca generalista, exploratória, eu geralmente pego todas, tudo que tiver das bases ali. pode acontecer de você querer selecionar só uma coleção ou só uma categoria. Eu, geralmente, nunca fui o caso de eu passar por essa situação. Vamos lá, Lona. Tá. Então, aqui foi a primeira busca que a gente fez, né? Que depois a gente vai reproduzir aqui. Ah, vamos buscar, então, Lona. Ah, sobre inovação, processo de inovação, né? Como é que faz o processo inovativo. Então, a gente foi e buscou simplesmente, ah, vamos procurar por Innovation Process e ver o que nos aparece. basicamente, a gente fez isso. Ah, volta um pouquinho, Lona. A gente percebe ali, ó, que no... Só que tem. Ali, logo após a minha busca, né? Então, eu tenho ali um outro select ali que está mostrando o tópico. O que é esse tópico, então? Então, esse tópico, ele vai buscar a minha... Pode passar, Lona, agora. Ele vai buscar no título do documento, no resumo e nas palavras-chaves. A gente vai ver aqui depois, que a hora que a gente colocar no VozViewer e os arquivos exportados, existem duas categorias de palavras-chaves aqui. A primeira são as palavras-chaves dos autores, ou seja, como que o autor definiu, quais as palavras-chaves que o autor definiu para indexar aquele documento dele. E depois tem o próprio... O próprio... A própria Web of Science faz uma indexação e uma etiquetagem, como posso chamar assim, para indexar aquele documento, que eles chamam de Keyword Plus. Então, também, ali, depois, no VozViewer... Aqui, ele vai buscar nos dois tipos de palavras-chaves, mas lá no VozViewer a gente pode analisar essas palavras-chaves juntas, né? Ou separadas. Aí, se a gente quiser até comparar entre o que a Web of Science fez e o que os autores fizeram, dá para fazer essa comparação. Beleza? Então, tá. Eu fazendo essa busca bem aberta, eu consegui ali como resultado 79.651 registros, né? Ontem a gente fez essa busca só para a gente atualizar o material da oficina. E, assim, fica inviável você trabalhar com isso, né? Por mais que ali o... Dá para ver um botãozinho ali, não sei se está dando para ver, mas está ali exportar para Fast 5K, né? Que seria 5 mil de uma vez, eu teria que fazer esse processo algumas vezes, né? Para conseguir... E aqui, nesse caso, eu nem consigo exportar... Eu não consigo definir a paginação, tá? Eu acabei não usando esse processo porque ele não exporta todos os dados que a gente quer, né? Todos os dados que são importantes para a gente fazer a análise biométrica e que, no caso, a gente vai utilizar o VozView. Ele exporta, eu acho, só título, nome dos autores, né? Mas não... Como a gente vai usar até as referências desses artigos, ele não faz essa exportação. Nem o resumo vai, né? Então, por exemplo, eu já fiz algumas pesquisas para fazer mineração de texto com resumos de artigos. Então, nesse caso, eu também já não poderia usar essa opção. Então, o padrão do VozViewer é exportar em pacotes de 500 registros, né? Então, você vai exportar da primeira vez do 1 ao 500, depois do 500 e 1 ao 1.000, 1.000 e 1.500. Então, assim, para chegar nos 70, nos quase 80 mil, você vai muito tempo. e depois também trabalhar com esses dados é muito complicado. Sem contar que, como a gente deixou muito aberta, ele procurou separado a palavra inovação e a palavra processo. Então, assim, no primeiro artigo ali, ele praticamente não trouxe a palavra processo, né? Então, ele achou inovação, ele trouxe. Então, aí a Luana... Pode passar, por favor. Aí, o que a gente faz? A gente monta a expressão. Eu coloco entre aspas essas duas palavras que ele se forma uma expressão. Então, eu tenho que buscar artigos com a palavra innovation process. Tem que constar isso. Seja no título, no resumo ou nas palavras-chave. E agora, eu acabei não mostrando, mas depois a gente vai reproduzir isso. Então, já cai bastante, sabe? Aqui a gente mostrou uma variação que é o seguinte. Por exemplo, pode acontecer de eu ter sinônimos. Então, eu vou procurar, igual a gente, uma das oficinas a gente fez com o doutor Andro Luiz que ele trabalhava com discurso de ódio, né? Então, ele chamava lá que era cyber-hate ou hateful, por exemplo. Eram sinônimos. Então, ele queria procurar artigos com esse termo ou com outro termo. Nesse caso aqui, se você coloca o end, ele tem que trazer os dois termos. Quando eu quiser usar, por exemplo, como sinônimos, né? Então, eu vou usar o ou. Pode passar, Luan. Então, é importante a gente se atentar a isso, né? Então, ele vai procurar, nesse caso, quando eu usei o or, ou innovation process ou innovation model. Então, ele vai procurar um dos dois, tá? Se você estiver trabalhando com um tema que tenha uma espécie de sinônimo, então, você tem que trabalhar com o ou. Se você quiser, não, eu quero trabalhar dois termos que não são sinônimos, mas que eles têm que aparecer em conjunto. Então, você tem que usar o end. Exato, Guilherme. Innovation process é diferente de innovation and process, né? Então, se você colocar o innovation em cima e o end e process, você está buscando as duas coisas, né? Então, tanto inovação e processo. Como a gente quer o processo de inovação, exatamente, aí você coloca entre aspas o termo todo, tá? Isso. Beleza? Aqui foi o resultado final do nosso exemplo aqui para a gente fazer mais tarde. Então, foi o seguinte, a gente deixou só o innovation process, a gente filtrou para os tipos de documento, que depois a gente vai ver aqui quando a gente começar a acessar o Web of Science, que na esquerda aparece uma série de opções de filtro. Então, a gente colocou só artigos, que é artigos publicados em revistas ou artigos publicados em congressos, né? Então, e sem filtros de ano, por exemplo, coisa que também a gente poderia fazer o nosso recorte. Então, assim, se você está trabalhando, por exemplo, eu já fiz algumas coisas só sobre inovação, então, bem aberto. Aí, o que vai acontecer? Você vai precisar fazer filtros, então, provavelmente você vai colocar filtros temporais. Ou se eu vou fazer mineração de texto, e cujo o meu foco é na língua inglesa, então, eu posso só selecionar idiomas, artigos escritos na língua inglesa. Então, eu tenho uma série de filtros que eu posso fazer para refinar a sua busca, depois a gente vai acabar mostrando isso. Beleza, Luana? O bom é que aqui na lateral ele já fica, se você clicar em mais, nesse caso aqui já está tudo aqui, fica todas as seleções que você fez dentro do Web of Science. Então, fica fácil também de você, isso é bem importante que você salve isso para você poder refazer essa busca e também até para quando você fizer lá um referencial do seu trabalho, você vai precisar colocar essa informação, né? Ou metodologia, desculpa. É, quando a gente estiver no Web of Science, daí a gente consegue mostrar outras ferramentas, então, ali naquele painel azul, volta um pouquinho no... Opa! Ali, tem ferramentas, né? Então, tem pesquisas e alertas, você pode criar alerta para uma determinada busca, então, a gente fez hoje essa busca, deu 579, eu posso me registrar, me cadastrar na Web of Science e que cada vez que aparecer um novo registro para essa minha busca, então, ela mudou para... Foram indexados novos documentos que passou para 580, 585, eu vou receber uma notificação sobre isso. E eu tenho ali também o meu histórico de busca, de pesquisa e depois a gente vai olhando isso quando a gente estiver na página, né? Beleza? Então, é que basicamente é o que a gente está falando, Então, nessa... Na Web of Science eu consigo fazer esse recorte temporal, categorias, tipos de documento, fazer busca avançada, coisa que também a gente consegue... Aí a gente tem uma espécie de auxiliar ali, mas a gente tem que olhar as dicas, então, TI, por exemplo, onde está nessa busca avançada é de título, então, eu estou procurando innovation ou inovatividade, por exemplo, e o ano de publicação, publish year igual a 2016. Então, eu consigo fazer essas... Na busca avançada eu consigo fazer basicamente qualquer coisa que eu quiser buscar numa base eu consigo, tá? E também eu tenho dentro da própria Web of Science uma série de ferramentas que me ajudam a analisar o meu resultado, né? Então, depois a gente vai olhar isso de novo, né? Ressaltando, então, eu consigo ver tendências, quais são os autores, direto na Web of Science eu nem preciso fazer, nem fazer, utilizar nenhum outro software, eu posso fazer isso direto lá e com a possibilidade de sempre exportar isso para depois importar em outro software ou no seu artigo ou no seu trabalho, enfim, onde você quiser, eu consigo utilizar a própria Web of Science como fonte desses dados para a gente utilizar em outro lugar. Para a gente exportar isso, então, a gente deixou a apresentação basicamente como um tutorial, depois, para quem quiser acompanhar o passo a passo se estiver sozinho, você tem que... É importante fazer esse processo, selecionar outros formatos, depois ali no gravar conteúdo tem que ter aquela... Ou não, tem que ter, mas você vai ter muito mais recurso quando você colocar referências citadas ali embaixo e nos registros, aí você vai depender da página que você está. Se você está na primeira página, vai ser do registro 1 até o registro 500, então, se você teve lá 1.300, aí depois na segunda página, registro 501 até 1.000, depois o último 1.000 e 1 até 1.300, então eu vou fazer para 1.300 registros, eu teria que fazer esse processo três vezes. Ali embaixo, para utilizar no VozViewer, o formato é esse separado por tabulações, a gente... O Windows e o Mac para a gente nunca deu diferença. Não deu diferença, a gente baixou e não faz diferença. É, tanto que a gente usa Mac e esse formato bem no Windows não tem problema, só que o importante é selecionar o TF8 para evitar problemas de acentuação. Então, assim, selecione... a gente colocar o TF8. Se você for usar o outro software, geralmente tem a especificação, igual o BiblioShine, ele vai usar um formato aí que é o Bibliotext. Então, assim, não vai... Se você pegar esse arquivo que a gente exportou para o VozViewer, não vai funcionar o BiblioShine, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado e você já vai saber, definindo o software que você vai usar, qual que é o formato que ele vai utilizar. Então, falando um pouco da ferramenta, né? E o que a gente vai conseguir fazer com ele, né? Então, é uma ferramenta de construção e visualização de redes bibliométricas, né? E dentro do VOS Viewer, a gente vai conseguir fazer essas redes, né? Então, as bases que a gente pode usar é o Web of Science, o Scopus, o Publumed, e esse Dimensions. Você pode usar referências 2 de referências também e APIs para fazer ou puxar esses arquivos. Então, por exemplo, se a base que você utiliza não estiver aqui, tem formas de fazer isso, né, André? Mas um pouco mais complicadas. É, assim, o que a gente consegue fazer? Eu falei naquela hora que a gente tem que optar por uma dessas bases, né? Porque quando a gente... Eu já fiz algumas coisas que eu consegui, assim, juntar de várias bases. Ah, peguei Scopus, peguei a EBSCOOL, peguei a Web of Science, juntei tudo no EndNote ou no Mendeley, exportei e daí importei no VOS Viewer. Ele funciona? Funciona, só que tem uma série de relatórios que ele não vai entrar. Então, assim, por exemplo, concitação, que é uma das coisas mais importantes, ele não vai entrar. Por que que não entra? Porque ele perde as referências utilizadas em cada documento. Então, assim, é importante ali a gente está trabalhando com 579, que é o nosso exemplo, se na média ali de cada um usar 30, então a gente vai trabalhar 30 referências, né? Cada documento tiver 30 referências, então a gente vai trabalhar com quase 1.800 artigos, quase 1.800 documentos no final das contas, assim, né? Não, 1.000, não, 18.000, desculpa, que é vezes 30. Então, assim, quando a gente passa por algum software de gerenciamento de referência, ele perde, né? Eu já pesquisei, procurei, perguntei para algumas pessoas se tem algum que guarde isso, eu não achei. Então, se alguém tiver alguma dica, pode postar aí para a gente. Então, basicamente, a gente consegue fazer essas redes, a primeira é de citação. Citação, basicamente, a gente vai poder usar publicações, os jornais, né? As revistas, os autores, as organizações que eles vieram, né? Então, de que faculdade, normalmente, e os países, tá? A coautoria, os autores que publicam juntos, né? As organizações que eles estão e os países. Para a citação, vai entrar publicações, as revistas, os autores, as organizações dos países. Cocitação é, que a gente vai utilizar das referências mesmo. Já explico melhor a diferença entre uma e outra. Os pares bibliográficos, a gente consegue usar publicações, as revistas e os autores. E a co-ocorrência, que vai, a gente vai utilizar as palavras-chave e os termos. Então, esses são os nomes que a gente vai ver lá no VOS Viewer. E quais são, o que a gente vai poder usar em cada um deles são essas, esses casos. Então, a citação, a relação dos itens é determinada com base no número de vezes que eles se citam. Então, eu fiz um artigo, citei o André. quantas vezes a gente fez artigos e foram, a gente acabou sendo, se citou. Então, essa é a citação. A co-citação é a relação dos itens de determinada base no número de vezes que eles são citados juntos. Então, dentro das referências que eu utilizei, quantas vezes, enfim, não é bem quantas vezes, mas ele vai fazer um código ali e vai entender normalmente se cita o André, se cita a Luana também, tá? Então, ele vai fazer essa análise. Na co-autoria, a relação dos itens é determinada com base no número de documentos produzidos conjuntamente. Então, o número de documentos, não o número de vezes que eles estão juntos. Nos pares bibliográficos, a relação dos itens é determinada com base no número de referências que eles compartilham. Por exemplo, eu e a Luana pesquisamos a mesma área, por exemplo. Então, eu e a Luana temos muitas referências que nós compartilhamos, que ela utiliza e que eu utilizo. Então, eu sou um par do biográfico da Luana, por exemplo. Essa é a ideia. A gente não precisa necessariamente ter se citado ou ter alguma conversa. Nossas referências são parecidas. São parecidas, exatamente. na co-ocorrência, a relação dos itens é determinada com base no número de documentos quais os elementos aparecem juntos. Então, quantas vezes eles ocorrem repetidamente. Por isso que é palavras-chave e os termos. Para a gente entender melhor a rede, qual que é a diferença de citação e de co-citação, então, numa rede de citação, a gente tem aqui, por exemplo, o P1, ele citou o P2 e o P4. O P4, ele foi citado pelo P3, mas citou o P5 e o P6. Então, quem citou quem vai fazer essa rede de citação. E no co-citação, não necessariamente quem se citou pode estar, vai estar ligado. Então, o P1, por exemplo, ele usou referências diferente do que o P6. Então, ele não tem uma ligação aqui. Ou que o P4, por exemplo, que ele tinha uma ligação na citação. Então, as redes, elas vão aparecer diferente conforme a gente rodar, porque realmente na citação é quem citou quem, as ligações dentre citações. Normalmente, o mais forte ele foi citado mais vezes. A gente vai chegar lá. E na co-citação é com base nas referências que foram usadas. E quantas vezes essas pessoas foram citadas de forma conjunta. Então, aqui no co-citação, como é que funciona essa matriz, né? Se a gente fizesse isso manualmente. Se a gente fizesse, não. A doida da Luana aqui já fez manualmente uma rede de co-citação para um artigo. Planilhas e planilhas, assim, antes de eu descobrir esse software. Então, ajuda bastante. Então, você vai colocar lá o P1, P2, P3, até o P6 aqui, todos os autores. E aqui também. Então, quando o P1 citou o P2? Não. O P2 está lá nas referências do P4? Está. você vai colocar um e dois conforme eles forem ocorrendo juntos. Então, você faz o download, você varia manualmente, né? O download dos 500 artigos, então, você vai ter que baixar eles, de alguma forma, planilhar todas as referências. Se você fizer isso, você vai ter todas as referências e vai dizer, então, quando eu pego o artigo 1 dos meus 500, tem uma citação em conjunto entre P1 e P4. E aí, você vai fazendo todos os 500. Trabalho aí de indiano, né? Que normalmente faz esses trabalhos insanos aí de quantidades imensas, né? Mas, a gente tem um software aí que ajuda e faz isso super rápido. A gente vai rodar aqui e vai ser em minutos que a gente consegue fazer isso. Então, não precisa ficar se matando. Aqui, algumas referências que utilizaram e aí, algumas ideias também, né? De como utilizar. Esse primeiro fez uma análise biométrica, né? Então, eles escolheram um jornal para fazer essa análise biométrica e os artigos são deles, né? Então, lá no final, nesse artigo, por exemplo, tem uma rede de coautoria e aí os autores, né? Desse journal que pesquisaram. Aqui está os países, né? Mas tem uma rede de autores também. Aqui tem as palavras-chave que foram mais usadas. Então, você pode, além de fazer uma pesquisa como essa que a gente está fazendo, nesse caso, eles fizeram somente de uma revista, né? somente de uma. Aqui é um outro artigo e eles utilizaram a força, né? Então, vocês vão ver que tem essa opção de ver a densidade no VOS Viewer e é bem interessante porque a gente consegue analisar a força. Eu não gosto muito, prefiro os links entre os autores mais fortes, mas tem autores que utilizam assim também, tá? Nesse caso, eles, foi bem interessante essa referência porque no final eles pegaram esses artigos e também verificaram se eles tinham relação com o tema que eles queriam ou não, né? Então, eles voltaram nos artigos porque, de alguma forma, o processo não termina quando você sai do VOS Viewer, né? Não é aquele, não é o gráfico que acaba com o seu processo. Então, você tem que analisar os clusters, ver o que que deu de resultado mesmo e, nesse caso, eles acharam a maioria negativos, né? Então, é interessante também de ver porque eles fizeram um processo bem detalhado em relação a isso. Aí, tem esse artigo meu. Como diz o André, vamos trazer aqui as nossas referências. Então, o meu e do professor Rodrigo, a gente pesquisou inovações e redes sociais digitais para mapear dados de constação, está publicado já esse artigo, né? E, basicamente, a gente conseguiu esse mapa de constações, né? Então, essas três clusters, né? Que ficaram aqui, eles estão meio emaranhados, a gente volta neles depois e faz uma revisão, né? Do que, por que que eles se agruparam, né? Então, eles eram artigos principais, eles eram artigos seminais, eles eram, são artigos que trazem coisas mais novas, então, essa é a ideia, né? No final, você tem que voltar para os artigos e verificar. Aí, tem o meu artigo do André, também faz assim, André. Não vou fazer, Que ele também publicou com o Cícero, com o professor Cícero, então, tem aqui também, é possível de utilizar esse método para publicar artigos, tá? Então, realmente, a gente testou na prática e funciona, né, André? O André também tem mais um artigo, né, em andamento. É, ele tá, já foi aceito, tá editado, ainda não foi publicado, né? E esse segundo, já, esse primeiro, que é o da abordagem bibliometrica, ele tem alguns indicadores, mas ele é, basicamente, a utilização do VozViewer. Esse segundo, a gente já fez um estudo da aderência da nossa base com as leis da bibliometria e também utilizamos o VozViewer e foi aceito, também tá para ser publicado. Então, a gente estava falando ontem, olha, a gente conseguiu, então, em 2019, esse, 2020 foi o da Luana, em 2021, já tem o meu, então, assim, é uma coisa, é uma maneira de você escrever o artigo que está sendo aceita e que não é uma coisa, não exige um trabalho recúlio, assim, não é uma coisa muito difícil de se fazer. Vocês vão ver que a ferramenta é fácil, depois a gente tem que entender os resultados. Uma coisa que a gente não falou, assim, mas que é importante dizer, que a diferença, ah, qual que é a diferença, não vou entrar em conceitos, mas, ah, porque quando eu faço uma revisão sistemática ou quando eu faço uma análise bibliométrica? Análise bibliométrica é para a gente trabalhar com indicadores, assim, para a gente trabalhar com milhares de artigos, para trabalhar com muita coisa, você não vai ler um a um, diferente da análise sistemática, tem até uma oficina de Prisma que vocês vão ver que lá a ideia é que você saia com uma quantidade de artigos que seja possível de você ler todos na íntegra, essa que é a ideia. Aqui a gente vai trabalhar com indicadores e tem alguns que vão conseguir, alguns que se destacam na rede, que se fala, essas são leituras obrigatórias que você tem que ler, né, Luana? É mais ou menos isso, né? Respondendo aqui a Rafaela, sim, a gente aplicou exatamente o que a gente vai fazer aqui. Então, claro, né, que quando a gente vai fazer um artigo, a gente vai fazer todos os processos com cuidado, vai anotando, vai tomando todos os procedimentos, mas basicamente é isso. Teve uma pergunta antes ali, que é da Mayara, que era sobre se conseguem inserir dados de uma planilha de Excel no VoiceViewer. Em princípio, não, não existe nenhuma opção lá, porque vocês vão ver, assim, que o VoiceViewer, ele vai quase, o fluxo de trabalho dele vai te guiando, né? Então, ele vai começar, ah, como é que você quer fazer a sua rede a partir de um arquivo de rede, de dados bibliométricos ou de um arquivo de texto? Aí, de acordo com a opção que você escolher, ele vai te dar outras opções. Então, ele vai te, é como se fosse uma árvore que vai te direcionando, não tem opção Excel, por exemplo, tá? Você conseguiria fazer alguma outra coisa. Se você tiver, por exemplo, esses arquivos que você tiver nessa planilha Excel, todos estiverem DOI, você consegue fazer o VoiceViewer buscar todos os dados baseados no DOI, mas aí não vai ser no Excel, você consegue fazer até de um TXT, mas a gente mostra isso também mais para frente. Quando a gente for rodar, acho que fica mais claro isso, André, o que vai funcionar mesmo. Deixa só as outras perguntas, tem duas da Rafaela, né? Tem, tem mais uma. Se a gente teve que tratar os dados ou é utilizado direto do VoiceViewer, tá? Então, a gente vai até fazer ali junto, vai ter algum tratamento de dados que precisa ser feito, sim. Principalmente autores que vão ficar com o mesmo nome, assim, né? Com nomes similares. Então, a gente precisa fazer um tratamento ali, mas é bem simples, assim, para você colocar ele no VoiceViewer dali. É, basicamente é isso que a Lona falou, assim, às vezes você vai ter autores que a escrita está diferente, ontem eu vi um caso que estava escrito errado mesmo, então, assim, aí ele acaba sendo considerado dois autores distintos, aí você tem que fazer um tratamento para você falar, não, essa é uma entidade só, é uma única pessoa, e às vezes vai ter algum tratamento conceitual, por exemplo, você tem palavras muito parecidas que você quer falar, não, isso aqui é um conceito só, né, então, sei lá, pode ter organizações e organização, que para você o conceito é o conceito de organização, né, então você quer juntar isso, então você também consegue fazer essa junção para depois melhorar a sua análise, mas é mais esses detalhes, Lona, não tem que... É, você não vai selecionar muito os artigos que você fez, então a seleção é no... a gente usa no Web of Science mesmo a seleção. É, exatamente assim, porque o que que acontece, você consegue importar vários arquivos ao mesmo tempo do jeito que ele sai da Web of Science, você não vai mexer nos arquivos que foram exportados de lá, isso que é importante, aí depois que você só vai mostrar, vai subir um outro arquivo de Tesauro, a gente vai explicar depois o que que é isso, no VozViewer para dar algumas orientações de como tratar aqueles dados. Ela está... Ela fez uma pergunta ali do André, teve 3.200 artigos, eu até abri aqui porque no final o meu deu 26 mil referências, então é muito simples, o software é genial por isso, porque é muito rápido de você usar, mesmo usando esse tanto de artigos, né, ele fica fácil assim. então vamos vamos ir para a parte prática, que eu acho que várias dessas coisas vão se respondendo, né, André? Então, aqui no André ele usou o mapa de palavras-chave, né, o mapa de todas as palavras, então, basicamente é isso. Nesse arquivo aqui, que vai ficar para vocês, esse arquivo dessa apresentação, ele tem o passo a passo, então quando vocês estiverem sem nós aqui ajudando, vocês podem utilizar aqui o passo a passo, que é como vai funcionar lá no software, tá? Mas vamos fazer aplicados, que eu acho que é mais prático aqui, fica melhor para nós, tá? Luana, deixa eu te fazer uma pergunta, você, de repente faz, você pode fazer, porque aí eu estou com uma tela só, daí eu não vou ver vocês, eu posso fazer, mas aí, você como está com duas telas, você consegue ver a gente, né? Consigo se eu tivesse feito os downloads. Não, mas a gente não vai fazer a parte do... Deixa eu só tirar aqui. Ah, deixa eu fazer aqui, então. Deixa se você consegue, vamos ver. Qualquer coisa, eu falo as perguntas. Na apresentadora, tá bom. Eu não baixei as coisas, não, não, não confiei. Não, está tudo certo, eu vou colocar... Deixa eu ver, deixa eu aproveitar, então tem 34 aqui que conseguiram nosso acesso no Classroom. Deixa eu copiar aqui novamente. Estão vendo, né? Sim. Então, tá. Então, o primeiro passo é o periódicos CAPES. Vou fazer exatamente como o Tago, eu não estou vendo vocês, então, por favor, qualquer coisa me avise. Então, aqui ele já está falando, né, que a gente está tendo acesso gratuito, por isso vai ser limitado. Então, a gente vai ter que ir pelo acesso ao café. Deixa eu esconder esse negócio aqui. Adicional UFR. Opa! eu já tenho os meus dados aqui, então... Não está permitindo? então você abre o Classroom normal, assim, e clica em adicionar... Estou usando o mesmo pedaço, você vê? Você clica em adicionar esse... Ele coloca esse código. Oi, Luna? Não, só porque a... Tranquilo. Então, tá. Vou buscar a nossa base aqui. Então, Web of Science. Coleção principal. Agora a gente pode conversar um pouco, se vocês quiserem. Tá aí. Então, eu vou fazer exatamente o mesmo processo que a gente tinha falado. Innovation Process. Aqui ele está... Não fiz nada. Só entrei e defini. Então, veio aqui quase 80 mil registros, né? Na minha... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Tá. Quase 80 mil registros. Mas, como eu falei, como são duas palavras distintas, teve até a sugestão ali de a gente colocar Innovation and Process, que aí eu... Aqui, eu posso clicar em exibir o resumo. Não aparece a palavra Process para mim, processo, né? Então, ele sempre vai destacar a palavra que ele achou. Então, nesse caso aqui, nesse segundo artigo, ele trouxe a palavra Innovation, mas não trouxe a palavra Process para mim. Tá? Então, eu poderia voltar, clico aqui na palavra pesquisa, eu volto para onde eu estava, e aí eu vou colocar entre aspas que eu quero exatamente essa expressão. tá? Então, vou voltar aqui para ver o resumo. Tá aqui, da Innovation Process. Tá aqui no resumo, ele tá achando a maioria das vezes. Se for um... Por exemplo, eu já, igual eu comentei, eu já quis pesquisar sobre inovação, muito aberto, né? Assim, o que que eu fiz daí? Eu pesquisei só no título. Então, eu pego, quero que esse termo esteja no título dos documentos. Então, só para a gente comentar, por princípio, aqui a Web of Science, ela traz os artigos mais recentes. Então, esse artigo, deixa eu só ver, não estou vendo o ano, mas... Aqui, abril de julho de 2021, ainda está para ser publicado, mas eu posso ordenar, por exemplo, pelo número de citações. Se eu tinha clicado, ele foi o mais antigo. Número de citações. Então, eu sei que esse primeiro artigo aqui tem quase 3 mil citações, o segundo, 1.500 citações. Eu posso, aquela ferramenta de analisar os resultados que eu falei é aqui na direita. Então, ao clicar aqui, a gente consegue ver na Web of Science, por exemplo, quais são as categorias da Web of Science que são contempladas pelo, né, pelo, pelo nossa busca. Aqui ele está mostrando 10, eu poderia colocar, não, eu quero os 15 categorias. Ah, esse gráfico de área é meio esquisito, vamos colocar de barras. Então, ele traz aqui as categorias. Vamos colocar por ano de publicação só para a gente saber se esse tema de pesquisa... Opa! Foi muito rápido, André. Está pequeno? Está no maior... Estou dando um zoom aqui para ver se fica um pouco melhor. Tem que vocês tirarem a gente e fica maior a tela. Aqui... Deixa eu voltar a falar. no pop-up ali, ou tornar a tela grande, aí fica bem grandão. Ah, eu tirei minha câmera. Para quem está assistindo aqui no Conferência Web. Então, eu acho esquisito do Web of Science que ele traz o ano mais recente na esquerda, geralmente a gente vê ao contrário, mas dá para perceber que as publicações sobre processo de inovação estão em um platô aqui, desde 2015 que ela meio que se estabilizou. Então, tinha aqui uma tendência de crescimento, depois entrou em 2008 até 2013, de novo, se estabilizou e depois teve um outro salto. e isso eu consigo fazer o download ou da imagem, dessa visualização, ou aqui embaixo eu consigo também fazer a exportação disso para Excel, de todas as minhas linhas, por exemplo. Então, eu consigo, sem passar por nenhum tipo de software, só aqui pela Web of Science pegar esses dados para utilizar na sua pesquisa. Tá bom? Então, ajuda já, por exemplo, se você quer já as organizações, os autores principais, ele já dá aí referência, já dá ali embaixo toda a tabela que você vai precisar colocar lá na sua metodologia, então já é encontrada aí. Então, facilita bastante, assim. É, então aqui tem todas as categorias, por exemplo, que você quiser olhar, que estão disponíveis pela Web of Science estão aqui na esquerda. Então, quais tipos de documento, então quase 3 mil artigos, depois aqui artigos de congresso, quais são os países. tem duas perguntas aqui, André. A primeira é da, deixa eu ver quem falou, do Anderson, ele perguntou, não é feita nem a leitura dos resumos? Olha, isso que a gente chama na Web of Science, na revisão sistemática, deixa eu tirar daqui, senão vai ficar meio estranho. Na revisão sistemática, é o que a gente chama de screening, que o screening é uma etapa que você vai ler, resumo, título e palavra-chave. Mas imagina, por exemplo, o caso da Luana, ela foi e fez o corpus dela, tinha 26 mil, qual é o tempo hábil que ela teria que fazer? Ela vai virar o doutorado dela além desses 26 mil. A gente vai ler no final, quando sair o resultado, você vai ler e vai voltar nos artigos, então é mais ou menos nesse sentido. Tem mais uma pergunta? Espera aí, se nesse caso, eu estabeleceria algum critério, por exemplo, eu vou ler os resumos dos que são mais, 10 mais citados, por exemplo, porque se não realmente, a análise bibliométrica é para a gente pegar indicadores, eu não vou analisar um por um. Então, esse é o meu posicionamento, digamos, se eu tivesse que fazer isso. E quando a gente abre na Web of Science, foi o que o André fez mesmo, ele deu aquela, os primeiros 10 artigos ali, você dá aquela olhada, se realmente você conseguiu pegar o seu tema, né? Então, às vezes, se sua busca estiver correta e você tiver usado os termos bem certinho, você vai chegar realmente no objetivo que você quer, tá? Ah, tem algumas coisas, por exemplo, aqui, você pode colocar não, eu estava trabalhando com uma mestranda, eu acho que da contabilidade, que ela queria falar de Lean Accounting, que era tipo contabilidade enxuta, mas o Lean, ele é usado, por exemplo, para quem, para falar de gordura, Tipo, você enxugar gordura, então, vinha um monte de termos médicos, por exemplo, relacionados a diabetes, por exemplo. Então, eu tive que tirar um monte de termos, assim, para conseguir chegar no que a gente queria. Então, eu venho aqui no Not, eu não quero que inclua esses termos, aí eu posso colocar aqui para refinar essa minha busca, né, então, tem algumas coisas. Então, aqui tem aquele esquema que a gente comentou, se você se logar, você consegue criar uma, tem mais alguma pergunta? Boa, né? Tem uma pergunta da Rafaela, se a gente já chegou a utilizar a análise nos artigos, do VOS, nos artigos, ou só para visualizar, a gente vai usar a análise mesmo deles. Já chegamos lá. Ah, tá. Então, aqui, se você quiser, por exemplo, tenta começando ali, fazer o seu referencial, quiser cadastrar a sua busca e ser avisado, então, você pode fazer aqui. Aqui você tem o histórico das suas pesquisas, né, então, eu fiz a primeira que me trouxe quase 80 mil, depois, se eu vier para cá, eu volto, né, então, eu posso fazer um monte de teste que vai ficar gravado sempre nesse histórico, então, eu posso voltar em qual etapa que você quiser, e dá até para juntar depois, ah, eu quero colocar essa e essa, eu quero juntar com o end ou com o or, aqui não tem muito sentido juntar essas duas, mas eu posso juntar e combinar as duas estratégias que você tiver definido, tá. Então, vamos voltar. O que que a gente tinha feito, então, a gente está com, o que que eu fiz aqui? Espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Ah, não, estava certo. isso, é 4 mil, daí tem que selecionar, leva, é tipos. A gente tinha colocado 5 anos, André? Deixa eu ver se a gente tinha colocado, deixa eu ver o que eu fiz diferente. Acho que sim. Ah, talvez eu tenha colocado no título. Isso que foi ontem, André. Ah, foi isso, foi isso. É, aí como a gente estava trabalhando ali com uns 4 mil, daí a gente falou assim, não, vamos deixar para ficar mais prático, 4 mil, vocês viram que é possível de trabalhar, então você vai e você vai exportar em pacotes de 500, vai dar um trabalhinho, mas a Luana fez 26 mil, então. Não demora tanto, dá para fazer. Eu fiz análise de resultados para a gente ter um pouco mais de dados para fazer aquela, para usar essa ferramenta. Ah, uma coisa legal, deixa eu voltar, eu acabei esquecendo de falar disso. Deixa eu voltar lá nos nossos 4 mil e... Tem aqui, criar relatórios de citação, então você tem uma série de informações sobre citação aqui. Então, por exemplo, total de publicações, que foi o que a minha busca me retornou, esse H-índex é o seguinte, eu tenho dentro desses 4.733, 126 arquivos que tem pelo menos 126 citações. Esse é o H-índex, a gente geralmente usa H-índex, é mais comum a gente ver isso para autor, qual que é o H-índex de um autor para indicar quanto aquele autor é produtivo, né? Mas aqui ele está para a sua base, né? Então, o H-índex, dentro da sua base, você tem 126 artigos que tem pelo menos 126 citações. E a média de citação por item, né? Então, você tem aqui a média de 17. Número total de citações e tal. É importante... Esse H-índex e essas informações é importante estarem lá na metodologia, né? São resultados já. É, você pode colocar isso, sim. São todas as informações. É importante citar que essas citações, elas basicamente são de dentro da Web of Science, né? Que ele identifica dentro da base dela quais os artigos se citam, né? Então, é baseado aqui. Então, se tiver algum outro documento, por exemplo, ah, um outro artigo que não é indexado pela Web of Science se citou, por exemplo, ah, a gente fez aqui, sei lá, uma revista qualquer e não está indexada aqui. Ele não consegue identificar essa citação, né? Então, essa citação é lá de dentro da Web of Science. Então, vamos voltar e agora sim a gente vai exportar para a gente... Como que... Só repete como você chegou ali naquela tela, André? Estou pedindo aqui. Tá. Olha, eu estou aqui, né? 4.736. Aqui debaixo, de analisar resultados, eu tenho criar relatório de citação, ó. Aí, só clica aqui, a gente vai cair nessa tela. Beleza, vou te voltar. Foi? Então, deixa eu voltar no meu histórico. O que a gente estava evoluindo, a nossa busca, era nesse 648 e que a gente tinha colocado no título, Innovation Process. E aí a gente... Não, vamos trabalhar só com um artigo, seja de revista, seja artigo de congresso, né? De evento. Então, eu dou um refinar aqui. Ele chegou nos 579 de ontem que a gente tinha achado. O Jefferson falou que foi muito rápido chegar nos 648. Então, só para... Volta lá na pesquisa. É que o André viu já o histórico que ele fez. Eu fui no histórico e pesquisa aqui. Até tem um histórico ali, toda vez que você faz uma busca diferente, ele fica ali, tá? Então, ele foi mais rápido. Então... Bom, não. Então, vamos voltar. Eu vou voltar. Todo mundo fez, o processo está nesse 4733. Aí eu voltei aqui para a pesquisa, para voltar a pesquisa que você está fazendo. E eu tinha colocado aqui para título. Antes estava como tópico, ou seja, ele estava buscando no resumo e nas palavras-chave. Eu falei, não, eu quero o Innovation Process no título. E essa... Foi mais para ficar mais fácil para essa oficina, né? Então, você poderia fazer o tópico tranquilamente, fazer os 4 mil ali. É só para a gente ficar só com dois arquivos e não com vários. A gente colocou título mesmo para limitar, tá? E quando você está com uma... Você pode filtrar lá dentro, mas quando você está com uma... Está tendo muito resultado, você faz um filtro aqui, ó, de tempo, né? Então, aqui é até o ano mínimo, aqui, 1945. Mas eu quero, por exemplo, os últimos 5 anos. Eu quero saber o que está sendo produzido sobre esse tema nos últimos 5 anos. Não, eu quero um período personalizado, né? Então, você vem aqui, não, eu quero de 2000... 2000... até 2021, por exemplo. Dá para fazer isso, tá? Mas aqui a gente vai deixar todos, nossa amostra não é tão grande. o único filtro que a gente fez foi colocar que o campo buscado é o título. Beleza? Pegamos no 648. Aí, dos 648, eu venho aqui para refinar, então, ó, de novo, eu consigo filtrar aqui por ano de publicação, categorias do Web of Science. deixa eu só responder aqui, André, uma coisa. O Márcio colocou aqui uma pergunta do Breno, que eu acho que está lá no Facebook. Estou aqui, tá, tipo, jornalista. Então, olá, André Luana, por favor, e minha situação hipotética. Utilizei a metodologia Prisma para uma revisão biográfica e obtive os artigos finais. Supondo que selecionei 52 artigos, é possível, indicado, realizar uma análise desses 52 artigos usando o VOS Viewer? Bom, existem metodologias que vão ser melhores para vocês nesse caso, porque 52 são possíveis de rodar em softwares ou até em análises mais simplificadas, tá? Aqui, realmente, é o software, a ideia é utilizar com bases grandes mesmo. É isso, né, André? É, exatamente, assim, porque o que daria para você fazer, né? Você tem que, primeiro, torcer que esses 52 tenham DOI, que aí você consegue trazer as referências dele também dentro ali do VOS Viewer, né? Então, de novo, né? Faz a continha ali, se cada um tem 40, então, 40 referências, soltando, 50 vezes 40 dá 400, mais ou menos, né? Então, só que, assim, você vai ver que quando a gente tem pouco registro, as nossas redes ficam muito pobres, assim, as redes... Muito pobres. Elas ficam, não te trazem nada. A ideia é você conseguir ter uma massa tão grande de, assim, o software vai te ajudar quando você quiser automatizar um serviço humano, digamos assim, né? Então, assim, eu não quero fazer isso por conta própria, aí eu vou usar o software, porque eu tenho 26 mil artigos. Se você tem os 56, então, assim, a análise é mais profunda daí, né? A abordagem é diferente, né? É mais na profundidade da sua análise do que... Então, assim, a rede não vai te atraser muita coisa, mas dá, dá. Você pode fazer o teste tecnicamente, né, Luana? Assim, o software te permite fazer isso, mas qual que vai ser o resultado, é difícil dizer. E normalmente é bem fraco, assim, eu tinha... Numa oficina a gente estava fazendo e o tema era bem específico de uma aluna e ela não conseguiu, porque na hora de rodar dava, assim, os resultados ficavam muito espessados, né? Eles não tinham conexões mesmo. Então, 52 artigos é possível até de você ler, né? E fazer uma análise, uma revisão sistemática mesmo, né? Então, fica mais simples e você vai atingir melhores resultados do que aqui. Aqui a ideia é trabalhar com volume mesmo. E como a ideia é trabalhar com volume, até respondendo ali que o Jefferson e o Guilherme estavam comentando, aqui não é ideia tirar autores porque por alguma opção que não seja, enfim, as seleções que a gente faz por critérios grandes, né? Então, selecionar, tirar ou retirar um artigo porque ele não... o autor não está dentro ou a gente não tem uma preferência por aquele autor não é ideia. A ideia é que realmente a gente use os dados mesmo, que é bem... bem exploração de dados mesmo. É, o que dá para a gente fazer, assim, nesse caso, não é o que a Luana falou, mas, assim, ah, vamos falar de palavras-chave, né? Quando a gente fizer a palavra-chave dessa rede, innovation, innovation process, que é a minha palavra de busca, naturalmente, ela vai ser a palavra mais... e ela vai se destacar muito, né? Você fala, não, eu quero saber as outras. Aí você pode tirar essas duas palavras, por exemplo, eu quero saber quais são as outras que não sejam as que eu busquei. Então, dá para fazer isso, mas, arbitrariamente, tirar um documento, assim, não tem... Porque se você seguir uma metodologia, né? Então, esse foi o resultado, né? Se aquele autor não vai de encontro ao que você está defendendo, alguma coisa tem que... Bom... Até por isso que a metodologia, ela é boa de você utilizar para você justificar quais autores você vai usar, porque você usou um processo não humanizado, né? Então, você usou um processo sistemático ali que vai te trazer quem são os autores principais que você deve, de alguma forma, ler, tá? Então, é por isso mesmo que ela te ajuda. Até para mostrar... Vamos lá, André, que são 9 e 11. Ó, eu vou só refinar aqui. Então, eu cheguei nos meus 579 e agora eu vou exportar. Então, eu venho aqui em exportar outro formato de arquivo. Beleza? Uhum. Vou do 1 até o 500. Essa parte é bem importante, tá, pessoal? Registro completo e referência citadas. Essas referências citadas é a parte mais fundamental aqui. Porque a gente vai querer rodar o co-citação. O co-citação, exatamente. Então, eu vim aqui, ó, eu vou pegar, separado por tabulação, o Windows, o TF8, né? Então, de novo, entre o Mac e o Windows, a gente não viu diferença, mas o TF8 é importante, senão você vai ter problema de acentuação. E vou em exportar. Então, ele pegou os primeiros 500 registros, né? Então, ele vai salvar aqui. Eu vou salvar aqui, ó, eu já tinha colocado, mas vou colocar de novo. Level of Science, Post Viewer, do 1 até o 500. Isso é importante para depois a gente não se perder. Aí eu vou exportar o outro, de novo, né? Do que agora, só que 501. Como eu só tenho 579, vou até o 579. Né? Se eu tivesse 1.500, então aqui vai ser do 501 até o 1.000. Então, de novo, venho aqui, aqui já está separado. Esse sempre muda, tá? Dá um certo desespero, você fala, meu Deus, será que eu exportei o anterior errado? Mas não, ele sempre volta, você tem que colocar aqui. Então, os 79 que estavam faltando para a gente lá. Então, eu tinha salvado assim, esse aqui é o nome. Vamos só mudar o nome do arquivo. Para vocês verem, o André já exportou 579, então exportar 1.000 ou 5.000 não é tão demorado, tá? Só é um processo que a gente tem que tomar cuidado aí de fazer todos certinho, tá? Não é muito lento, não. Então, é possível trabalhar com bases grandes. Feito, então, o processo de exportação, Lona, tudo certo aí? Posso seguir? Tudo. Então, aqui a gente vai criar a nossa rede, tá? Então, vou criar o nosso mapa, eu posso abrir, se eu tiver, eu posso salvar depois o arquivo e depois reabrir ele, digamos, mas eu vou criar uma nova rede, um novo mapa, e aqui que eu falei, você vai escolher qual tipo de dado que você vai inserir no BossViewer para ele montar essa rede. Pode ser, por exemplo, de um formato de dado de arquivo específico para montagem de rede, então a gente tem outros softwares que você consegue fazer esse intercâmbio de informação, ou por último aqui, esse baseado num dado, num texto, texto corrido, mas é que ele basicamente consegue fazer com ocorrência de palavras, assim, não vai te dar muita, não vai te dar muitos tipos de análise, tá? Então, aqui eu coloquei esse que a gente vai utilizar baseado em dados bibliográficos, então escolhe essa opção para criar coautoria, palavra, concorrência de palavra-chave, citação, para os bibliográficos ou com citação, tá? Sempre baseado em dados bibliográficos. E aqui, quando a gente vai, ele vai me, sempre que eu falei, aquilo que eu falei, a gente escolhe uma coisa, se eu selecionar isso daqui, na frente ele vai me dar um tipo de opção, se eu clicar aqui, ele vai me dar outro tipo de opção, né? Então, a gente vai em bases bibliográficas, dados bibliográficos, então, ó, eu quero a partir de arquivos exportados de base, de base de dados bibliográficos, Web of Science, Scopus, Dimensions e PubMed, ou eu quero ler um arquivo de gerenciador de referência, formato RIS, formato EndNote ou RefWorks, ou quero fazer o download a partir de arquivos de uma API, né? Então, ele tem algumas APIs aqui, alguns sistemas que fornecem dados para ele, que a gente conseguiria fazer até daqui direto à busca, sabe? Depois a gente até pode mostrar. Mas o que a gente mais usa e o que consegue mais resultados é utilizando os arquivos exportados das bases de dados. Então, Web of Science e aqui ele dá as abas para a gente. Ah, eu vou trabalhar com PubMed, é aqui. Trabalhar com Dimensions é aqui, Scopus é aqui, Web of Science é aqui. E é importante que a gente não consegue juntar. Ah, eu quero trabalhar Web of Science e Scopus. Não dá, você vai ter que optar por um deles. E aqui ele fala qual que é o jeito que você tem que salvar lá da Web of Science, que é separado por tab, ó, é o texto plano separado por tab, que é o que a gente pegou lá, separado por tabulações. E aqui eu vou buscar o nosso arquivo. Então, aqui... Aqui que fica fácil, porque todos esses arquivos, mesmo que sejam vários, você coloca eles todos juntos e a partir daqui eles vão ser analisados em conjunto, né? Então, se deu 26 mil, se deu 2 mil, se deu 579 aqui, você vai selecionar todos os arquivos e a partir daqui ele vai rodar todos juntos. Então, fica fácil, assim. Ó, selecionei os dois que a gente tinha aqui e vou para frente, tá? Então, agora que ele está reconhecendo, aqui são os tipos de análise que ele vai me fornecer. Então, o que é importante? Dependendo do arquivo que eu importar, alguns desses tipos de análise vão estar habilitados ou não. Então, aqui, só para a gente imaginar, ah, vamos pegar co-citação e quais são as referências que são mais co-citadas. Perfeito aqui, Luana? Ou autores? Vamos de autores, vai. Pode ser autores. Quais são os autores que são mais co-citados aqui, tá? Daiana, a gente já vai responder essa tua pergunta que é dos autores com nomes grafados diferentes. Ah, isso daí a gente volta, é. Já chegamos, o que que acontece? Então, assim, aqui, o que que a gente basicamente seleciona? Cocitação e depois aqui os autores citados, né? Aqui ele está falando assim, o número mínimo de citação para um autor entrar na minha análise, na minha rede, digamos. Aqui ele vem com o padrão 20 e ele está te falando, ó, dos 10.835 autores, apenas 45 se encaixam nesse critério que você está falando aí, de, de, que foram 20 citações. Ah, não, vamos abaixar isso aqui. Ah, então, assim, o meu critério mínimo é 10. Então, ele está falando, ó, dos 10.835 autores que ele reconheceu, 156 se encaixam, beleza? Ah, beleza. Só que uma, uma rede com 156 é, ela é uma rede muito densa, fica difícil da gente tirar alguma relação. Eu vou colocar aqui que eu quero 100 nós na minha rede, né? Então, assim, ó, eu quero pegar os 100 autores mais relevantes aqui, mais cocitados, né? Então, eu defini o número de nós que tem que estar na minha rede. Aqui ele já me dá uma perspectiva, assim, uma pré-visualização de quem são os autores, né? E quantas citações e a força que esse elemento tem na minha rede aqui. Qual a influência dele, né? Então, ele tem, às vezes a pessoa é citada, mas sempre com os mesmos. Esse é mais influente, né? Então, ele tem, é mais dispersa as citações dele. Então, vou finalizar. Ele já montou a rede para a gente aqui. Tá lá. Tá? Então, assim, em princípio, ele tenta agrupar algumas, alguns elementos mais próximos, né? Que é o que ele chama de clusters. Aqui ele conseguiu, montou para a gente essa visualização sem a gente mexer em nada. Do jeito que a gente importou a base, veio assim, né? Cinco clusters. Aqui ele vai mostrar para mim, o primeiro cluster tem 33 itens e a gente vai abaixando, 25, e a gente consegue saber quem são os elementos que estão mais próximos. Aqui, por exemplo, dá para ver, por exemplo, o Porter é o pessoal mais da administração. Esse Ches Brod é o cara que trabalha com inovação aberta. Nonaki Takeuchi provavelmente também trabalha com questão de conhecimento, também organizacional. E esse pessoal aqui, eu estava dando uma olhada, é coisa mais industrial, inovação industrial. Então, assim, eu consigo identificar, né? Se você não souber depois o que eu fiz ontem, né? Vamos dar uma olhada nesses autores, né? Então, alguns a gente conhece, claro, que a gente utilizou isso durante a nossa pesquisa, mas alguns não. Então, por que que eles estão juntos, né? Então, você vai tentar identificar o porquê que eles estão, eles estão, eles foram juntados, juntados, unidos, entre um cluster, agrupados, a palavra mais correta. Bom, e aqui tem algumas maneiras de você só mexer aqui para você melhorar essa visualização. Aqui, geralmente, eu acho que a Luana, que não gosta muito das linhas coloridas, então, ela pode tirar aqui. Eu tiro as coloridas mesmo. Aí, aqui pode deixar reta, então, você vai trabalhando nisso, você pode aumentar o tamanho. Isso são só opções visuais mesmo. É, visualização. Aqui você tem que... Então, é bem de gosto mesmo, né? Porque o que importa é quem está dentro do mesmo cluster. Então, o cluster amarelo, ele está agrupado, né? Então, é isso mesmo que importa. O resto é visualização, né? É, aqui no máximo de linhas que ele vai ter, para tirar um pouco daquelas linhas, ah, eu quero no máximo 400, né? Então, o mínimo de força também, então, ele vai tirar algumas linhas que não são tão fortes. Então, tem algumas visualizações aqui, variações... Tem a densidade também, André, ali em cima, mostra isso. aqui. É o que a Luana tinha falado, que alguns autores gostam de utilizar, né? Só que aquele não tem, assim, tem, de novo, na rede completa, como que esses autores são os mais relevantes, mas eles não têm... Aqui ele perde um pouco os clusters, né? A gente não consegue ver os agrupamentos dos nossos autores aqui. Temos uma pergunta do Rodrigo Botelho aqui, André. Luana e André, minha dificuldade principal é olhar o gráfico, ver o nome dos autores, voltar ao VozView e comparar os artigos completos do Web of Science. Ou seja, tanto na tabela como no gráfico, identificar exatamente quem é quem, o que é o quê. Tá. Peraí, vamos por partes aqui. Geralmente, assim, o que acontece, né? Aqui ficou ruim da gente ver, aí a gente, quando você volta para fazer o processo, você tem que ir desde o começo, né? Para ver aquela tabela, ah, eu queria ver aquela tabela de novo e tal, como é que a gente faz? Não dá. É, você tem que fazer tudo, mas assim, ele já está selecionado, é só você ir no Next aqui, tudo que você deixou na análise anterior, ele vai aparecer aqui, tá? Só antes de, a gente vai voltar nisso daí, mas antes de eu... A gente está usando aqui com a autoria, né? Então, é a citação, as referências daqueles artigos, né? Então, dos 579 artigos, essas são as referências, né? Então, quando a gente fizer a autoria, daí fica o nome completo ali, daí que você vai achar de volta no Voss Viewer, no Web of Science, porque esses autores, esses que estão nessa base aqui, eles não estão no Web of Science que você utilizou. Então, não vai ter o Chesburg, o Porter, não vai estar esses autores lá. Esses foram referências dos artigos que você utilizou, tá? Então, se você colocar no... Isso, colocar o... Citação, em vez... Volta ali, André. Citação. Isso. Daí, e colocar autores, daí vai aparecer os autores, de fato, que estão lá no seu... No Web of Science que você puxou, né? Então, aqueles ali eram referências mesmo. É, esses aqui, isso, exatamente o que a Lona falou. É um pouco difícil, assim, a pergunta do professor Rodrigo, porque... O que ele quis dizer, se eu entendi bem, é assim, ó, co-citação e as referências mais co-citadas. Quando você vai fazer isso lá no final... Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ajustar. Você pode ver, deu 15 mil, né? E ali o André... Isso, exatamente, ó. São 15 mil 879 referências citadas dentro daqueles 500, daqueles 579, né? Então, as referências juntando deu essas 15 mil. Ah, eu tenho que pegar no mínimo 10. Então, eu achei 36 aqui que encaixam. Ah, vamos pegar 5, vai, para deixar um pouquinho maior. 191. Vamos colocar a nossa rede aqui com 100 nós. E aí, o que ele está falando, Luana, é o seguinte, ó, esse cara aqui é o mais... Deixa eu pegar pela citação. Ele não está ordenando aqui. Ah, foi. Ó, como é que ele faz para achar essa... Quem quer esse documento aqui, tá vendo? Alguns tem o DOI, tá vendo, professor? tem o DOI aqui. Por isso que é bom, de repente, pegar essa... essa etapa e exportar esse negócio, exportar todas as referências para um arquivo de Excel. Né? Então... Vai devagar, André, você fez muito rápido isso. Citação. O André clicou com o botão direito ali e tem uma opção de exportar isso aí, né? Como uma tabela. É. Selecionados, né? Aqui, ó, exportar todas as referências citadas. E aí, eu consigo importar isso no Excel. Mas aqui, o jeito que a gente consegue ver é isso, ó. Né? Então, assim, alguns tem o DOI, aí fica fácil de eu saber quem quer. Outros, não. Né? Então, eu vou ter que saber, assim, democratizando a inovação de Van Ripple, em 2005. Aí, eu vou ter que, de alguma maneira, achar esse documento. Geralmente, eu sou do jeito mais, eu vou no Google... No Google School, né? No Google, né? É. No Google Acadêmico e procuro Van Ripple, 2005, democratizando a inovação. Aí, eu vou achar o documento dele. Né? Se tiver o DOI, mais fácil. Bem mais fácil, né? Então, mesma coisa aqui, esse Will Wright, em 1992, revolucionando, pró de alguma coisa. Eu vou e procuro isso e acho, geralmente acho. Né? Aí, você vai ver que, por exemplo... Bom, vamos fazer. A pergunta da Rafaela, que vou, enquanto você coloca, é... Nessa concitação, é possível identificar os autores principais mais utilizados nesse assunto e os que são utilizados para embasar os artigos. É isso mesmo, Rafaela. Por isso que ela é importante e ela é bem interessante para você fazer a seleção de quais artigos você vai utilizar nas suas referências, né? Então, o estado da arte. Então, se dos meus 500 artigos, 579, que eu coloquei ali, das 15 mil referências que foram citadas, quais são esses 15 mil que são mais recorrentes? Então, qual são mais importantes, né? Então, facilita muito o trabalho. Como você disse, fazer na mão, eu também já fiz. Isso aqui já ajuda a gente, adianta o processo muito, fica muito mais rápido. Pode ir lá, então. Beleza? Então, tá, professor, esse Von Ripple, 2005, democratizando a inovação. Aí, eu vou no Google e procuro, né? Von Ripple, democratizando a inovação. Achei aqui, tá, 2005, 2006, é um livro que foi citado por 11 mil pessoas. Então, é, provavelmente é essa a referência, né? Pelo tanto de citações que ele tem aqui. Mas o processo é mais ou menos esse mesmo. Não tem, não sei se era essa a pergunta. É porque pelo Web of Science você não vai achar, porque a gente usou as referências deles, né? Ah, é. Não necessariamente tá, tá... Não necessariamente o artigo vai estar na busca que você fez. Porque até esse exemplo é meio, acabou de ver, né? Porque é um livro, né? Às vezes ele nem tá lá, né? Então, assim, o que às vezes dificulta, por exemplo, essa aqui é uma rede de concitação de referências, né? Quais são as referências que são mais citadas? Então, eu tenho aqui aquele da criação do conhecimento do Nonaki Takeuchi e tal. O que dá pra aumentar um pouquinho, nesse caso, ele vem aqui, o máximo tá como 30 caracteres. Dá pra você aumentar um pouco. Pra você tentar ver quais são essas referências, né? Mas, por exemplo, essa daqui tem a revista, o volume e o... Aí, chum, né? O número. Então, dá pra buscar, né? Não é a coisa... Não é automático, mas dá. Beleza? Deixa eu só fazer aquela questão, só pra gente encerrar o que tava... Aquela questão do nome. Deixa eu voltar de novo na história do... Ah, dá. Dos nomes parecidos. Cossitação, vou pegar os autores aqui mais cossitados. Vamos voltar aqui pra 10. Deixa eu aqui. Ó, então, geralmente eu venho e pra evitar isso, porque assim, deixa eu fazer de novo. Vou finalizar, a gente vai montar a rede. Em algum momento você vai perceber, ó. Tem esse Chessbroat aqui e tem o Chessbroat aqui que é... Um é Chessbroat H, o outro é Chessbroat HW. Então, sobrou um W ali. Provavelmente um dos artigos foi indexado com o nome... Um nome a mais ali, o nome do meio dele, né? Então, assim, você tem que saber se... Pesquisa pra saber se é o mesmo, né? De repente pode ser autor diferente, mas nesse caso é o mesmo, tá? Aí como é que a gente faz pra saber, né? Então, e pra evitar que tenha mais? Geralmente isso vai aparecer na sua rede. Fiz o mesmo processo aqui, tá, pessoal? Aí eu mando ordenar aqui pelo autor. Então eu começo a ver, ó. Ó, aqui já bateu que então é H e HW. E assim, você vai olhando pra ver se tem outros, tá? Não vai ser muito, porque ali a gente definiu que era no máximo 100. Então, mesma coisa aqui, ó. O Von Ripple, ele tá com E, o Von Ripple tá junto e o Von Ripple tá separado, né? A gente sabe que é separado, então eu vou ter que separar isso aqui. Então, provavelmente, ele vai ganhar muito mais relevância na minha rede, tá? Então, onde que eu faço isso? Eu faço aqui, onde você tá selecionando o tipo de citação, você pode subir um arquivo de tesauro. O que que é um tesauro nesse caso? É pra você falar assim, ó. Quando você encontrar esse termo, trate ele como isso, tá? Como esse é o outro termo, tá? Você tá dando uma, como se tivesse dando um sinônimo pra ele, tá? E aonde que a gente sabe disso? Quando você baixar o seu VosViewer aqui, eu tô baixando, você vai te compactar o seu arquivo, vai ter uma pasta e aqui vai ter dados, ó. E nele vai ter aqui tesauro de autores e tesauro de nome, de termos, desculpa. Deixa eu ampliar aqui. Então, assim, ó. Esse é um arquivo que vem de exemplo de lá. Então, ó, label replaced by. Então, assim, esse carelo c, ele mandou substituir por carelo medina c. Ou medina cc também vai virar carelo medina c. Então, aqui ele pegou esses três que são variações do nome desse autor. Ele falou sempre coloque como carelo medina c. Esse vai ser o padrão. E assim ele vai fazendo pros outros, tá? Ah, como é que ele separa uma coluna do outro? Por tab. Aqui vai ter meio ruim de vocês verem, mas tem um tab aqui no meio. Então, eu fiz um aqui para a gente comparar e a mesma coisa ele tem um outro para termos aqui. Deixa eu abrir ele. Nesse caso, ó, aí o copyright vai substituir pelo quê? Por nada. Ele não quer que copyright participe da análise dele. Ou o Elsevier, que também ele pediu, ele deu um tab e colocou para nada. Ele simplesmente tirou essas palavras da análise dele. Então, ele vai usar lá uma análise de concorrência de palavras. Por algum motivo o copyright está aparecendo, ele quer tirar isso da análise dele, Então, assim, ó, o que você quer procurar, dá um tab, substitua por. No caso que ele colocou por nada, o VozViewer substitui por nada. Beleza? O arquivo que eu deixei preparado aqui, e... Então, ó, eu já deixei separado. O Chessbrook HW tab Chessbrook H, que é mais comum, tá? Ele é mais citado como só o H. E esse Von Ripple, eu separei o nome dele. Então, quando ele encontrar o Von Ripple junto, ele vai colocar por... Ele vai colocar separado. Tá? Então, aqui eu fiz só os dois casos que eu achei. E para a palavra-chave, um exemplo aqui, por exemplo, ah, então, quando eu encontrar capacidade, substitua por capacidade. Só um exemplo. Ou firmas, coloca firme. Ou o contrário, tanto faz, vai de acordo com você. Ou organization, coloca organization. Então, aqui, de novo, para eu juntar, para eu dar mais peso para a palavra organização. É um conceito só? Então, deixa eu juntar quando eu for fazer minha análise de palavra-chave. Tá? Então, e aí eu subo aqui o arquivo, então, eu procuro aquele meu arquivo aqui, que é o tesauro de autor. Dão ok. E mando fazer a minha... Do mesmo jeito que estava. Então, eu já não tenho mais aquele... Ó, Von Ripple veio para terceiro aqui e o Chessbrook já não tem mais o H, o WH, né? Então, essa é a nossa rede, ficou até um pouco diferente, né? A relação mudou um pouco. Quando a gente diminuiu o número de autores. Eu não tinha dois autores grandes ali, eles acabaram... Acabaram saindo da minha rede. E você pode tentar mudar isso, né? Ah, eu não gostei muito dessa disposição e tal. Você pode mexer aqui na parte de layout. Tá? Então, por exemplo, mexer nessa atração e nessa repulsa aqui. Então, você pode tentar mudando isso, esses parâmetros. Aquilo que a Luana fala, eu geralmente uso por padrão, tá? Eu nunca precisei mexer muito. Eu mexo mais nessa parte de visualização para ficar mais, para destacar o que a gente quer, o que a gente encontrou na nossa rede. Mas sempre que você mexer alguma coisa, é importante você colocar depois na sua metodologia. André, só uma pergunta aqui da Bruna, que é bem do Tesaurus ali ainda. A gente usa, ela perguntou, você adiciona as suas alterações no arquivo que já existe ou cria um novo? Você pode fazer as duas coisas, tá? Você pode utilizar aquele lá e alterar e utilizar uma base enorme, né? Utilizar o mesmo. Não tem problema. O caso do André, ele fez uma cópia do arquivo aí e deixou só para esse problema que a gente teve aqui. a resolução é só essa, tá? Se tiver outros, não tem problema. Ele vai procurar, não vai encontrar e não vai fazer alteração. Então, você pode usar o mesmo arquivo do Tesaurus se você quiser, mas isso que o André fez de usar um arquivo só para o problema que você teve, funciona melhor, né? Principalmente porque você não perde aquele arquivo grande. Beleza. É isso. Eu acho que eu ia deixar um... Eu ia ver o tab aqui, não vai dar para ver. Ah, dá para ver. Os tracinhos são tabs, tá? A única coisa que eu deixo... Assim, o ideal, eu acho que é realmente cada projeto que você for fazer ter o seu próprio arquivo, né? Luana, para não misturar. Até porque você vai salvar isso numa pasta lá. Isso, isso. O que acontece? O VozViewer, ele atualiza. Aí você vai lá e faz um download novamente. Vai vir um outro arquivo do Tesaurus ali junto e você pode acabar perdendo o que você tinha, né? Então, é melhor que você salve isso num lugar que você ache depois. A única coisa que eu deixaria é esse label e o replace by, que eu acho que é o que ele usa ali, né? Então, assim, eu deixaria essa primeira linha, aí o resto só seguir o padrão. O que você está procurando, tab, pelo que você quer substituir. Bom, só para a gente tentar ver aqui, Luana, eu acho que eu vou fazer o mesmo esquema. com a ocorrência de palavras-chave. E aqui, aquilo que a gente comentou, então eu posso juntar todas as palavras-chave, só as palavras-chave dos autores ou as palavras-chave que a WebObsize coloca. Vou colocar todas aqui. Aqui, de novo, né? O mínimo de ocorrências que a palavra-chave tem que ter, então, tem que aparecer no mínimo cinco documentos para eu aparecer na minha rede. Então, ele identificou em todos os dois. Agora, essa análise é dos 579, tá? Não esqueça referências aqui. Então, é 1817 palavras-chave, 97 vão ser encontradas, satisfazem esse mínimo de ocorrência aqui. Então, vou deixar a minha... A primeira seleção, ela vai fazer com base ali nas ocorrências. E a próxima, André, passa ali. Se você... 97, por exemplo, não é um bom número para você, se quiser deixar 90, você pode ajustar aí, tá? Essas alterações, elas são pessoais, né? Você pode fazer mesmo com base no que você quiser. O que é importante é que você deixe descrito como você fez tudo isso lá na sua... Quando você for fazer... descrever a metodologia, como é que você fez o processo. Falando. Não, é que tem a nossa rede de... com as palavras-chave, o que pode acontecer, por exemplo, ficou muito confuso, né? Então, assim, você não tem uma distinção clara ou um agrupamento claro entre as suas... entre as suas... as palavras-chave do seu corpus ali. O que você... o que eu... naquele artigo de gestão de dados, eu conseguia ver bem, assim, alguns voltados para a tecnologia, outros mais para a questão humana, outros mais para a questão gerencial. Então, você conseguia ver os clusters bem distintos, sabe? O que você pode tentar fazer é diminuir o número mínimo de cluster aqui está um. Então, assim, se tem um ali, ele vai pegar. Então, se a gente olhar os itens, o último cluster que eu tenho lá, ele tem cinco itens, eu tenho outro com nove. Eu posso falar assim, não, para ser um cluster, ele tem que estar no mínimo dez, por exemplo, né? Então, eu vou forçar aqui uma... um outro agrupamento. Então, assim, eu não vou ter nenhum cluster agora que seja... que seja menor do que dez itens, né? Então, eu diminuir o número de clusters que eu tenho. e tentar achar alguma coisa, né? Então, tem uma coisa de futuro, framework, design, perspectiva, enfim, teria que dar uma olhada no que que... Empreendedorismo, social innovation, teria que dar uma olhada no que que são esses agrupamentos para saber se faz sentido para a sua pesquisa ou não, tá? Noura, mais alguma coisa? Clusters? Então, você rodou os autores, os palavras-chave, as coautorias, isso, né? É. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui, que é o seguinte, eu tenho aqui aquela outra ideia da gente pegar, por exemplo, de... utilizando uma API, tá? Como é que vai funcionar? Então, aqui, eu quero pegar pelo DOI qual é a API que eu quero, eu vou pegar o crossref aqui, e eu tenho um arquivo que eu deixei separado também, eu tenho aqui cinco DOIs, um debaixo do outro, só isso, né? Aquilo que eu falei, ah, se você tiver a usar o 52 que tem DOI, salva um TXT, cada um com a sua identificação, um debaixo do outro, e você pode fazer o upload do arquivo aqui. Aí ele vai acessar o crossref para pegar as informações desses... Ele vai pegar cada um desses documentos, né? Então, aqui, ele já pegou quem são os autores, quem são os títulos, os periódicos, enfim, o ano, está tudo certinho aqui, aí você consegue fazer as suas análises, tá? Então, aqui ele até pega, as co-citações, só que, de novo, eu estou com pouca... Eu não pego a concorrência aqui, provavelmente, porque talvez ele não tenha vindo as palavras-chave, eu não costumo usar esse recurso, mas dá para a gente ver aqui, tá? O Guilherme perguntou se tem diferença usar o URL do DOI. Não. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que não, o software tem que tratar isso, né? Eu acho que ele vai buscar da mesma forma, né? É, não, isso sempre faz. Tá, então, assim, eu não sei, aqui, provavelmente vai dar muito pouco, trouxe cinco documentos, né? Então, ele está falando, ah, mínimo de citação é dois, aí entra naquele caso que a gente falou, né? Então, eu tenho esse autor aqui que tem cinco citações e tal, tem algumas coisas estranhas, ah, por que que esse li ou esse risco você pode tirar? De novo, né? Ó, aí fica uma rede assim, tá? O que que você faz com isso, né? Não tem muito... É, quando você tem números pequenos, vai ficar redes, mais ou menos, nesse sentido, então, não ajuda muito. É, assim, por que que a gente não utiliza, sabe? Porque sempre dá algum... Não que dá um problema, os melhores resultados é exportando direto da Scopus e da Web App Science, assim, ou de outra base, no caso ali, se você quiser trabalhar com a PubMed e tal, né? Então, assim, essa parte da API é legal porque você faz aqui direto, você não precisa fazer todo o processo, de repente você não tem acesso a externo, né? De repente você não tem acesso àquelas bases, você consegue fazer aqui. Mas sempre a quantidade de arquivos e a qualidade dos dados, vocês viram que aqui, nesse processo simples que eu tentei fazer, já achou um monte de consistência, né? Então, é importante, assim, a gente prefere fazer pela Web App Science, que é o processo que é mais, tem uma qualidade melhor dos dados. Tem uma pergunta da Denise Sonoda. Que tal, André? Estamos cheios de perguntas aqui. Eu acho que responde essa, Luana. Eita, deixa eu ler primeiro. Podemos retirar da análise de keywords os descritores utilizados na busca por meio de tesauros? Pode. Você pode substituir ela por... Você não fez o da palavra-chave, eu acho, André. Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, aqui. Lá em cima. Já está aqui os meus arquivos. Concorrência de palavras-chave, né? É isso? Isso. Tá. O que a gente pode fazer é só tirar aqui, ó. Ah, vamos finalizar ela para a gente ver. Então, vou tirar essas coisas aqui. E você pode tirar, por exemplo, inovação, que já é o tema do seu estudo, você não quer que ele esteja na rede. É possível? o jeito que a gente faz, assim, dá para fazer pelo tesauro ou simplesmente vem aqui e tira ele, ó. Desmarca aqui, sabe? Ele está selecionado. Ah, eu não quero innovation process, eu não quero innovation. Aí você finaliza. Aí ele vai fazer a sua rede sem aquelas palavras. Dá para tentar fazer com... Vamos tentar fazer pelo tesauro. Vamos ver. Vou só ver aqui. Até porque dá para substituir, né? Às vezes tem palavras escritas diferentes, como você disse. Inovation, eu dou um tab sem nada. Innovation process. Dou outro tab sem nada. Só vou colocar aqui. Alvei. Fazer o mesmo processo. Keywords. Keywords. Olha, ela já não está, nem aparece aqui, já. Beleza? Beleza. O Márcio está online aí? Deixa eu parar. O Márcio está. Uhum. Gente, está online. Ah, beleza. E aí, pessoal? Eu acho que... Já foi, né? Acho que é isso. Esse Classroom fica disponível para vocês. Então, se vocês clicarem lá em cima em atividades, vai ter... Você quer compartilhar aí, André? Ou não? Não. Não, eu compartilho aqui para deixar. Para mostrar aqui onde está as coisas. Então, quando vocês acessam, o de vocês é diferente, porque não vai aparecer aqui pessoas e notas, mas aqui tem informa... A gente pode conversar se vocês quiserem, mas aqui no atividades, atividades práticas, estão os arquivos que o André utilizou nessa oficina. Então, se vocês quiserem replicar com os mesmos arquivos e não tiverem acesso à base de dados ou alguma coisa assim, tem aqui os arquivos, tá? Aqui está o link de download do software. Aqui está a nossa apresentação, que, como disse, lá no final tem aquele tutorial. Então, se vocês perderam alguma coisa, ele fica fácil de acompanhar. E aqui tem os materiais complementares, que tem até o manual aqui do software, então ajuda bastante. Às vezes, a gente tem alguma dúvida e o manual está aí para isso, né? Então, estão os arquivos que a gente citou, aqui que a gente utilizou, algumas referências que podem ser utilizadas, mas aqui no Publicações, como eu disse, tem todas as referências, assim, que você precisa para justificar seu estudo aqui. Todas elas já ajudam bastante. Dona, ali tem uma pergunta no Facebook, eu acho que dá para a gente fechar com ela. Deixa eu só... Bom, tem a Rafaela, que é a última perguntando se vai ficar disponível no Classroom, em vídeo, em vídeo só no Facebook. No Facebook do programa vai ficar disponível. O Rodolfo está falando que ele ficou um pouco confuso em relação à autoria, coautoria, citação e co-citação. Então, a coautoria, na verdade, assim, você vai identificar pessoas que publicam ou que produzem juntos, citação, são dentro da sua, daqueles 579, quem são os mais citados, e o outro, a co-citação, ele vai pegar as referências desses 579, ou seja, as referências utilizadas, você vai meio que extrapolar os 579, tá? Então, mas assim, como a Luana falou agora, no manual, além desses itens, ele fala exatamente como que a rede montada tem as fórmulas, isso a gente não quis trazer porque não é o caso aqui. E tem, inclusive, por exemplo, os tipos de análise, você pode fracionar a contagem, por exemplo, para a autoria. Então, assim, um cara que é autor de um artigo sozinho e um outro que ele fez em três, é o mesmo peso, aí você pode falar, não, eu quero fracionado. Então, assim, aí ele vai dar um peso menor para aquele autor que fez com coautoria, por exemplo, sabe? Então, tem algumas coisas que você pode mexer ali na interface, mas, assim, a ideia, o software é fácil, dá uma olhada e na documentação que também é bem tranquilo, assim, né, Luana? E o manual aqui ajuda muito mesmo, assim, como o que é essa densidade, né? Então, tem tudo aqui, ajuda bastante, assim, é bem completo o manual deles, assim. Estamos recebendo muitos parabéns, André. Ah, obrigado. Acho que foi sucesso. As pessoas são muito bondones. que bom que vocês gostaram, espero que usem, assim, espero que, porque realmente, quando a gente começa a usar, é meio viciante, assim, até, né, porque facilita tanto o processo que ajuda bastante a gente utilizar mais vezes, enfim. A gente falou. Então, Luana, na apresentação, tem os nossos contatos, ou no Classroom também, se vocês mandarem alguma coisa, a gente vai estar lá, né, Luana? Exatamente. Fechou. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, acordaram cedo, aguentaram quase duas horas. Muito obrigado. O Márcio mandou a lista, segunda palavra-chave. Oi. Oi, Maria do Carmo. Oi. Sim, professora. Olha só, nós estamos abrindo o evento na outra sala, convido quem quiser ainda fazer pergunta, pode, vocês podem responder as perguntas, tá, Márcio? E aí, quem vai fazer a outra oficina, se dirige ao outro link, o e-mail foi enviado agora, ok? Obrigada, Luana e... Nós estamos acabando aqui também, Maria do Carmo. Tá, mas podem ficar tranquilos para responder as perguntas com calma e sanar as dúvidas de todo mundo, ok? Ok, Márcio? Obrigado. Ok, professora. Márcio, estão perguntando as palavras-chave, isso ali. Ah, já foi mapa mental, olha. Eu já postei as palavras-chave tanto aqui na RMT como no Facebook, postei novamente o link para responder para o questionário, lembrando que esse questionário vai ficar disponível por 24 horas. E essa apresentação do André e da Luana que estará disponível na nossa página do Facebook, quem quiser rever, assistir de novo, se for com alguma dúvida ou tentar fazer o passo a passo, essa gravação fica disponível no Facebook. Ok? Márcio, vou dar a primeira palavra-chave que estão perguntando aqui. Opa, vamos se relembrar aqui. A primeira palavra-chave é visualização. Ela está postada, sempre está postada nos comentários, tanto no Facebook como aqui. Dá uma rodada lá no... Ok? É que aqui ficou grande, o pessoal participou bastante. Aliás, obrigada, pessoal, por participar, ajuda bastante a facilitar aí a oficina. Valeu, Márcio. Obrigado, abraço. Então, sem mais perguntas, e encerramos por aqui. Agradeço a presença de todos. E aproveitem que essa... O CDIP acontece até sexta-feira. As outras oficinas, as outras palestras estão disponíveis no nosso site, se quiser conferir. Aguardamos a participação de todos. Muito obrigado, André, Luana. Encerro por aqui. Valeu, Márcio. Até mais. Valeu, um abraço. Sim. Obrigado.